O seu lema é mudar, é jogar pra vencer, o seu nome escrever, um placar de vitórias, O seu lema é mudar, é jogar pra vencer, o seu nome escrever, um placar de vitórias, Os grandes rios, Paraná e Iguaçu, a força e a energia da usina de Itaíu, Nas asas da Águia Mourada, sobrevou o azulão, a sântia caminho do gol, Com bola aérea ou no chão, aqui não tem pra ninguém, o Foz é tudo de bom, Aqui não tem pra ninguém, o Foz é o campeão, O seu lema é mudar, é jogar pra vencer, o seu nome escrever, um placar de vitórias, Nós de Iguaçu vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias, Nós de Iguaçu vem demonstrar o seu valor, com muita gara, conquistas e glórias, Nós de Iguaçu, espadrão da fronteira, estende em sua bandeira, Os grandes rios, Paraná e Iguaçu, a força e a energia da usina de Itaíu, Nas asas da Águia Mourada, sobrevou o azulão, a sântia caminho do gol, Com bola aérea ou no chão, aqui não tem pra ninguém, o Foz é tudo de bom, Aqui não tem pra ninguém, o Foz é o campeão,